O nosso Rinpoche, sua eminência Chaglutu Kuinpoche, nos disse que nessa nossa existência, não só nossa, mas de todos os seres sencientes que ainda experienciam sofrimento, não é? Os seres que estão na existência cíclica, nós dizemos que ainda não são livres de sofrimento, assim como nós, nessa existência, desde a nossa concepção, o nascimento, durante a experiência de nossa vida, a morte, o estado intermediário entre uma vida e outra, e sucessivos renascimentos futuros, nós seguimos sem interrupção, tendo vidas longas, curtas, às vezes experienciando mais felicidade, menos felicidade, mais tristezas, menos dificuldades ou mais dificuldades, Mas, ao longo de todas essas vidas, a verdadeira natureza de nossa mente nunca foi alterada, jamais mudou. No entanto, a sua pureza essencial, esse potencial de profundas qualidades e de total sabedoria, esse potencial, esse potencial, ele coexiste com a nossa incapacidade de reconhecermos essa sabedoria plena de qualidades, nossa capacidade de acessarmos essa possibilidade que está sempre presente em nós, nunca está separada de nós. E porque nós não acessamos essa possibilidade, nós não despertamos dessa experiência que é como um sonho, e como resultado disso, nós experienciamos aversões e apegos, sofrimentos. Nosso ripoxe disse, quando no sonho, por exemplo, da noite, nós nos identificamos com aquelas aparências, acreditando que são verdadeiras, então nós estamos na experiência do sonho da noite. Se durante o sonho nós reconhecemos que estamos dormindo e aquilo é um sonho, então nós encontramos liberdade daquela experiência do sonho. Se nós estamos sendo perseguidos, não temos mais medo, porque sabemos que não é uma experiência verdadeira. São aparências que surgem ali no sonho da noite. Da mesma forma, ele diz, nessa vida, quando nós nos identificamos com a verdade aparente, nós estamos na experiência do sonho, do samsara. Então, através de nosso treinamento, nós queremos despertar. Ele diz, ao refinar o minério, nós encontramos o ouro. E qual é o ouro para nós, nesse caso, nossa verdadeira natureza? E como nós conseguimos isso? Por meio da meditação, do treinamento de nossa mente. Ele diz, treinando a mente, trazendo-a de volta de novo e de novo, no nível do nosso treinamento relativo para aquilo que é virtuoso. Ainda dentro do contexto relativo do nosso treinamento, quando nós fazemos uma prática de meditação, como por exemplo, de desenvolvimento, onde nós estamos visualizando um Buda. Então, de novo e de novo, quando a mente se distrai com pensamentos do passado e do futuro, nós trazemos a nossa atenção de volta para a visualização. Ou de uma forma mais geral, aqui ele diz, trazendo a mente de novo e de novo de volta para a virtude. E no nível mais profundo, trazendo a mente para um estado de relaxamento, onde descansamos em nosso estado natural da mente. Sempre que a mente se distrai, trazemos de volta para esse estado de relaxamento. Ele diz que com uma prática diligente, é possível revelar essa sabedoria inerente. Às vezes, nós estamos tão envolvidos com as nossas emoções, com as nossas expectativas de como queremos que as coisas sejam, com os nossos medos de como elas podem ser, de como nós não queremos que elas sejam, que, às vezes, quando nós ouvimos que é possível transformar toda a confusão, é possível transformar todo o sofrimento, num primeiro momento pode parecer uma tarefa impossível, ou que essa possibilidade realmente não esteja presente. Mas é algo totalmente possível para nós. Nosso Rinpoche diz, se nós realmente temos diligência, nós podemos revelar essa sabedoria inerente. A natureza de um Buda em nós, plena de qualidades, inseparável de compaixão, chunhata vacuidade inseparável de profundas qualidades. Ele diz, na verdade, é apenas através de revelarmos essa natureza absoluta, de termos a experiência estável dessa natureza absoluta, que nós podemos escapar da ignorância, de nos identificarmos com o sonho como um seno verdadeiro. E, com isso, experienciarmos todo tipo de obscurecementos que, no final das contas, são o que trazem nosso sofrimento. A palavra tibetano para a sabedoria, muitas vezes é usada como yeje, ye, que pode significar atemporal, puro, primordial, ixe, conhecer. Conhecer, então, a natureza verdadeira da mente. Essa sabedoria, no entanto, para a maioria de nós, para mim, para a maioria de nós, ela não acontece de uma forma imediata, nós temos que caminhar nessa direção, passo a passo. Embora, nos ensinamentos é dito que aqueles de karma extremamente afortunado, não é possível se sentar como um ser comum e levantar como um bodá. Mas, para a maioria de nós, para mim, para a maioria de nós, nós temos que fazer isso passo a passo. E como nós fazemos isso? De início, nós ouvimos os ensinamentos, novas ideias, e nós ouvimos esses ensinamentos de novo e de novo, desenvolvendo uma nova perspectiva. esse estágio de nossa prática, nós chamamos a sabedoria que surge através da audição dos ensinamentos. Sua santidade, Dio Gautista, o Impostê, disse o aperfeiçoamento da sabedoria, do aprendizado, é obtida através de ouvirmos os ensinamentos. E os ensinamentos, em nosso caso, em particular, que nós devemos estudar e incluir, são todos os ensinamentos do Mahayana. Muitas vezes, nós nos referimos a eles como os ensinamentos profundos e vastos. Os ensinamentos profundos são aqueles que explicam a natureza última da coidade sunyata. Os ensinamentos vastos são os que explicam os diferentes estágios no caminho do Bodhisattva. Os cinco caminhos, os dez bumes de desenvolvimento de um Bodhisattva, e assim por diante. Os ensinamentos profundos, eles são encontrados em sutras, como, por exemplo, o Rei da Concentração, o Sutra do Grande Compendio. Os ensinamentos vastos são encontrados no ornamento dos sutras Mahayana, o ornamento da verdadeira realização, e outros textos. Na verdade, existem outros, muitos tratados que explicam a intenção da sabedoria das palavras. de uma forma que praticantes como nós possamos entender. Embora essa relação próxima entre um professor e o aluno seja essencial, principalmente dentro do nosso caminho, do Vajrayana, do mantra secreto. Hoje em dia, mesmo essa relação sendo algo essencial, hoje em dia nós temos um acesso muito grande a ensinamentos como esse. Mesmo através das atividades online. Então, nós devemos ouvir ensinamentos através de um professor qualificado e confiável de novo, e de novo, e de novo. No entanto, escutar apenas os ensinamentos não é o suficiente. Se a santidade de Gautier, diz até mesmo os animais podem ouvir o som dos ensinamentos do Dharma. Então, escutarmos os ensinamentos é apenas o começo. Aí, então, nós usamos o nosso intelecto para ponderarmos sobre aquilo que nós aprendemos. Identificarmos dúvidas. Se nós temos dúvidas, nós precisamos esclarecê-las. Então, ele diz, é importante nós confiarmos no caminho que nós vamos nos engajar. É importante confiarmos nos métodos que nós vamos nos engajar. E para isso, ouvirmos os ensinamentos e pensarmos, refletirmos, contemplá-los é extremamente importante. Assim como esclarecer dúvidas que podem surgir. em especial, ele diz, nós nos lembramos das orientações de nosso professor. Os pontos-chave que nossos professores nos passam a respeito de como evitarmos obstáculos, de como superarmos dificuldades, não só no nosso dia-a-dia, como no nosso treinamento formal. Por exemplo, nosso Rinpoche, sua eminência de Agutuco Rinpoche, dizia, às vezes, se nós sentimos dificuldades com nossa diligência, estamos sempre procrastinando, ou seja, qual for a dificuldade que estamos encontrando, ele dizia, não há dificuldade que resista ao poder da boritita, da compaixão. Se nós temos uma pessoa em nossa família, nosso pai, nossa mãe, filhos, seja quem for, passando por algo extremamente grave, nós imediatamente atendemos a nos voltar para o nosso objeto de refúgio. Por pior que seja a nossa diligência, por maior que seja o nosso hábito de procrastinar, naquele momento a nossa mente se volta unidirecionalmente, extremamente focada ao nosso objeto de refúgio, para que possamos de alguma forma sentir que estamos tentando trazer algum benefício para aquela pessoa tão próxima de nós. Então, ele dizia, a compaixão a boritita, ela é capaz de superar obstáculos, não há obstáculos que resistam a ela. Também ele nos dizia um ponto essencial extremamente importante para analisarmos se nosso caminho está nos levando em direção ao nosso objetivo, em direção à verdade, à natureza verdadeira de nossa própria experiência e de todos os fenômenos, nós observamos se nossas negatividades estão diminuindo, nossas qualidades estão aumentando. Então, todos esses pontos-chave que nós ouvimos de nossos professores, nós nunca nos esquecemos disso. Quando nós pensamos em relação aos ensinamentos que nós ouvimos e estudamos, alguns deles pertencem a uma categoria que nós chamamos de significado provisório ou temporário e por que provisório ou temporário? Porque estão relacionados à verdade relativa. Ensinamentos, por exemplo, como gerarmos virtude, purificarmos karma, não é? Por que eles estão nessa categoria dos ensinamentos também provisórios? porque mesmo o karma não dura para sempre, não é? E através de nós gerarmos virtude e purificarmos karma, isso nos leva a cada vez mais próximos da verdadeira natureza de nossa própria mente, a verdadeira natureza de todos os fenômenos que é o nosso objetivo maior, que é a natureza absoluta, que seria, então, a categoria de ensinamentos do significado indireto, definitivo, de acordo com a verdade absoluta. Dessas duas categorias, o significado absoluto é o mais importante, porque é através desse nível de realização que todo sofrimento é liberado, não é? Todas as práticas que nós fazemos no nível relativo, de virtude, de purificação de karma, nos levam à realização dessa natureza absoluta, através da qual todas as negatividades, todos os obscurecimentos são transformados, dissolvidos. Por isso, nós devemos nos esforçar para reconhecer esse significado absoluto, não só reconhecê-lo, mas nos familiarizá-lo com ele, através de todo o nosso treinamento. Quanto mais nós estudamos, refletimos sobre o conteúdo dos diferentes ensinamentos, das escrituras, dos tesouros revelados, mais crescerão o nosso conhecimento, a nossa confiança no caminho, no treinamento que estamos fazendo e a certeza em relação ao significado dos ensinamentos. Para refinar o ouro, o processo de fundir e extrair o metal puro, ele é repetido várias vezes. Da mesma forma, para refinarmos o conhecimento, nós precisamos refletir muitas e muitas vezes sobre o seu significado, para desenvolver uma confiança clara sobre o significado absoluto. uma vez que nós tenhamos feito isso, então ficará mais claro para nós por que nós meditamos e será possível mantermos mais uma atenção direcionada em nossa meditação, em nosso treinamento. Essa reflexão prolongada origina o que nós chamamos a sabedoria que surge da contemplação dos ensinamentos. ela esclarece dúvidas, elimina a ignorância e com isso diminui a confusão. Muitas vezes nós ouvimos ensinamentos e através da nossa contemplação elementos do que nós ouvimos se tornam mais claros. no entanto nós dizemos nós precisamos ir ainda além porque se essa compreensão teórica que nós estamos adquirindo ela não é integrada à nossa mente e não é integrada a cada evento com o qual nós nos relacionamos durante as 24 horas de cada dia de nossa experiência então pode apenas se tornar uma informação teórica que pode ser esquecida como muitas outras coisas que nós esquecemos Muitas vezes nós damos o exemplo da contemplação como quando nós queremos tigir um tecido de branco de uma cor específica por exemplo vermelho nós preparamos o balde a água a tinta mas se nós só mergulhamos o tecido e imediatamente o tiramos de volta a tinta não teve tempo para penetrar nas fibras do tecido então ele precisa ficar de molho ali para que depois que nós tirarmos ele daquela mistura daqueles elementos naquela água mesmo lavando mesmo que alguma tinta vermelha saia ela penetrou tão profundamente nas fibras que ele se mantém vermelho então esse processo da contemplação é como mergulharmos a nossa mente de novo e de novo naquilo que nós ouvimos já que penetre de uma forma mais profunda o processo de assimilação no nível mais profundo acontece através da meditação é possível entendermos intelectualmente que a ignorância o apego a aversão nos impedem de perceber nossa perfeição intrínseca nossa sabedoria intrínseca mas o mero entendimento disso não nos proporciona a experiência direta de nos conectarmos com nossa sabedoria intrínseca e de sermos capazes de lidar desde as aversões e apegos mais maiores que nós temos até os mais sutis se nós apenas ouvimos os ensinamentos e pensamos sobre a nossa verdadeira natureza mas não meditamos nós não chegamos a experienciá-la de fato às vezes nós estudamos tantos diferentes textos de de tantas categorias diferentes não é mas se por exemplo nós vamos ter um conhecimento profundo sobre alimentos nós sabemos reconhecer o que é o arroz o que é feijão o que é um legume o que são as frutas quais frutas elas têm quais nomes eles têm que propriedades cada um deles tem que benefício cada um deles traz para a nossa saúde mas nós nunca ingerimos esses alimentos eles nunca realmente serão de benefício para nós e todas essas informações nós podemos esquecer então por meio da meditação nós estamos como que ingerindo aqueles alimentos nós somos capazes de neutralizar nossos velhos hábitos o nosso rimbochei costuma usar o exemplo como tirar do armário um papel uma cartolina que ficou embrulhada enrolada durante muito tempo e que quando você abre ela tende a enrolar novamente então através da meditação é como enrolarmos essa cartolina do lado oposto para que ela volte ao seu estado natural ou usarmos um ferro quente para passarmos para que ela volte ao seu estado natural então aquilo que nós ouvimos torna-se mais óbvio para nós e passamos a ter uma experiência mais profunda e genuína da verdade daquilo que nós ouvimos e contemplamos quando isso começa a acontecer então naturalmente nós começamos a confiar mais no método que nós estamos usando e quando nós percebemos esse resultado naturalmente nós temos mais vontade de praticar e quanto mais nós praticamos mais nós experienciamos os resultados benéficos nisso nós criamos a nós criamos esse mecanismo onde uma coisa incentiva a outra os erros mais grosseiros da compreensão eles são eliminados através de estudo e reflexão os mais sutis no entanto só podem ser dissipados com a meditação e pela integração no mais profundo do nosso ser da sabedoria absoluta que surge da meditação reconhecer que todos os fenômenos por exemplo são vazios por natureza é reconhecer o objetivo último de todos os ensinamentos graças a compreensão da natureza absoluta vacuidade chunyata nós seremos capazes de experienciarmos um estado onde não fazemos tanta diferença entre nós e o outro onde seremos mais e mais capazes de nos libertar de uma atitude sempre autocentrada e quanto mais essa experiência surge para nós mais naturalmente qualidades como compaixão surgem espontaneamente mais espontaneamente nós temos o pensamento o impulso e a ação de ajudarmos e beneficiarmos dos seres a experiência e o entendimento completo da natureza absoluta de nossa própria mente de todos os fenômenos é o antídoto para a criança na verdadeira existência de um eu e nós dizemos que essa palavra em particular verdadeira é muito importante aqui porque quando nós falamos da natureza absoluta de como toda experiência como um sonho como uma ilusão que sua natureza é vacuidade nós não estamos negando o aspecto relativo das aparências assim como durante o sonho da noite nós não estamos negando que todas aquelas aparências surgem que quando elas surgem se eu não me dou conta que é um sonho elas produzem em mim diferentes emoções e experiências não é minha mente está vivendo aquilo nada disso é negado mas nós dizemos não há uma existência verdadeira porque na verdade é um sonho que não irá durar que irá passar que não se mantém uma vez que nós tenhamos reconhecido a natureza absoluta então todo o apego ao eu desaparece sem deixar resquício e a realização surge transformando totalmente a escuridão de nossa confusão no início até sermos capazes de reconhecer realmente termos a experiência da natureza absoluta nós precisamos compreendê-la refletindo profundamente e cuidadosamente sobre as instruções essenciais de nosso professor sem essa realização da natureza absoluta tanto qualidades como nosso amor a nossa capacidade de compaixão podem se tornar extremamente limitados o tratado do Boris Sattva Bumi ele explica que há três níveis sucessivos por exemplo a experiência do amor da compaixão da alegria e da imparcialidade incomensuráveis no início por exemplo o amor incomensurável ele é focado nos seres sencientes e como nós fazemos isso lembrando que todos os seres foram nossos pais desejamos que todos possam encontrar felicidade essa é a forma de amor que todos os seres desde pessoas comuns como nós até os Boris Sattvas tem em comum no segundo estágio o amor incomensurável ele tem os fenômenos como referência o que significa que mesmo reconhecendo que nada tem uma existência inerentemente verdadeira não é como o exemplo do sonho da noite no contexto da verdade absoluta ainda assim o praticante deseja que todos os seres encontrem a felicidade na realidade ilusória relativa não é por exemplo mesmo reconhecendo que todas as experiências dessa vida são como um sonho ainda assim nós mantemos a aspiração que essas experiências dentro desse sonho sejam positivas para todos os seres porque quanto mais positivas e virtuosas elas forem mais isso os levará em direção à verdade aqui nos ensinamentos é dito as pessoas comuns muitas vezes não conhecem esse tipo de amor não é não são todas as pessoas que nós conhecemos que dizem essa experiência é como um sonho mas ainda dentro desse sonho eu aspiro que esse sonho seja positivo mas isso é algo comum aos praticantes do veículo básico como Shravakayana Pratyakodayana os praticantes do Mahayana em Porissatvas o terceiro e mais elevado nível do amor incomensurável ele não tem nenhuma referência está além de qualquer conceito de objeto desde o início da meditação o praticante sabe que a natureza do eu do próprio eu a natureza do outro é a natureza absoluta da vacuidade desprovida de qualquer elaboração conceitual assim como o céu essa ausência intrínseca de existência substancial irradia sem cessar um amor que é ao mesmo tempo lúcido e espontâneo não precisa ser fabricado esse tipo de amor é por natureza desprovido de qualquer conceito qualquer objetivo expectativas nós dizemos estar além das três ideias ou muitas vezes nós dizemos além das três esferas não é da existência de um sujeito objeto e ação mesmo quando nós fazemos a nossa prática de nondro para aqueles de vocês que conhecem essa prática tem um aspecto da prática em que nós fazemos o oferecimento de mandala acumulação de mérito não é então nós dizemos acumulação de mérito e sabedoria mérito quando eu ofereço algo eu estou criando mérito sabedoria eu acumulo quando eu reconheço que tanto aquele que oferece como o que é oferecido como o recipiente que recebe essa oferenda a natureza dessas três esferas é a natureza da vacuidade e muito importante quando nós mencionamos essa natureza absoluta vacuidade chuniata nós nos lembramos que não significam nada mas é vacuidade inseparável de incessantes manifestações de profundas qualidades do mesmo modo esses três estágios sucessivos também são explicados em relação a compaixão alegria e imparcialidade incomensuráveis o ponto mais importante é consumá-los através de nossa própria experiência porque apenas ouvirmos sobre isso ou falarmos sobre isso não irá nos ajudar nas nossas circunstâncias que vivemos no nosso dia a dia e na nossa aspiração de encontrarmos total liberdade esse processo tríplice de exposição aos ensinamentos contemplação e meditação nos permite transformar a negatividade despertar a sabedoria e revelar as qualidades positivas inerentes da mente então então nós estaremos preparados para agir adequadamente quando nós nos defrontarmos com seja qual for as dificuldades do nosso dia a dia não só desses momentos de nossa vida enquanto nós estamos nesse bardo nós dizemos desta vida não é mas também as dificuldades do momento de deixarmos essa vida do período intermediário de próximas vidas até encontrarmos o total despertar Ariadeva um grande mestre do passado ele nos disse o Buda nos ensinou que na raiz na verdade essa parte são os comentários de Geshe Sonam sobre os 400 versos de Ariadeva e ele diz o Buda nos ensinou que na raiz de nossas dificuldades e sofrimentos está a ignorância essa ignorância não é uma mera falta de entendimento comum mas um equívoco profundo sobre as coisas sobre como as coisas parecem existir mais importante sobre como esse eu parece existir embora o que nós chamamos eu seja meramente atribuído essa combinação de corpo e mente nossa percepção distorcida e equivocada se apega a essas distorções buscando todos os tipos de circunstâncias amigos que nós queremos ter à nossa volta familiares que nós queremos ter à nossa volta estabilidade criando toda uma série de circunstâncias que nós queremos que elas nos deem a segurança que nós estamos buscando e tudo aquilo que se interpõe em relação a esses desejos e essas buscas que nós temos nessa vida cria profunda frustração para nós e sofrimento então nós somos atingidos por raivas e aversões e experienciamos os esfeitos das ações que nós realizamos sobre a influência dessas emoções turbulentas nós acabamos falhando em encontrar a paz a segurança o sucesso que nós queremos e ao contrário nós acabamos por encontrar dificuldades desapontamentos se nós não fazemos algo para que isso mude isso continuasse repetindo não só no decorrer dessa vida mas por muitas vidas mas através da correta compreensão de como a realidade realmente é a correta compreensão da natureza verdadeira de nossa mente e nossa experiência nós podemos encontrar mudança nós podemos ganhar liberdade nós podemos acessar o potencial de profunda e total sabedoria em nós através de transformarmos o equívoco de nossa compreensão que está em sua raiz então através desse processo tríplice não só nos movemos em direção a verdade mas somos capazes de experienciá-la nossa verdadeira natureza a verdadeira natureza dos fenômenos um estado de total liberdade nós pensamos que é por isso que nós praticamos para que através dessa profunda realização nós sejamos capazes de guiar todos os seres a esse mesmo estado o que é que é o O que é isso?